Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. A influenciadora digital Larissa Borges, residente em Brasília e com 33 anos de idade, ela nos deixou na última segunda-feira, 28 de agosto, após passar uma semana hospitalizada em um hospital do Rio Grande do Sul devido a uma parada cardíaca. As autoridades da Polícia Civil estão conduzindo uma investigação sobre o ocorrido. No último dia 20, Larissa sofreu uma parada cardíaca enquanto estava na cidade turística de Gramado, localizada aproximadamente a 100 quilômetros de Porto Alegre. Ela permaneceu em estado de coma durante 7 dias e, lamentavelmente, na madrugada da última segunda-feira, ela enfrentou outra parada cardíaca, que então resultou em seu falecimento. A família da vítima compartilhou nas redes sociais que Larissa, uma estudante de educação física, demonstrou uma grande coragem na luta pela vida durante o período da hospitalização. Ao longo da viagem, Larissa publicou fotos em Gramado em seu perfil no Instagram, onde expressou sua alegria aproveitando cada momento. Em uma postagem, ela postou uma foto e acrescentou na legenda, aproveitando cada pedacinho da viagem. Com mais de 24 mil seguidores no Instagram, a família da jovem influenciadora está buscando doações para custear os translados de seu corpo de Gramado para Brasília, onde ela residia, além de lidar com outros gastos relacionados. Os familiares comentaram assim, Abre aspas, Qualquer contribuição, não importa o valor, fará uma diferença significativa e ajudará a aliviar o ânus financeiro enfrentado pela família durante este momento desafiador. Fecha aspas, Nas redes sociais, Varissa costumava compartilhar conselhos relacionados à saúde e atividade física, incluindo os treinos que realizava na academia. E essas são as últimas informações, e agora voltaremos a qualquer momento.